Uma propriedade que produz peixes em Brasília vai receber 4 milhões e 500 mil reais para se tornar referência nacional de piscicultura. A ideia é que o local sirva como modelo para a criação de peixes em tanques, um dos principais focos do Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Este sistema de produção de peixes é chamado de tanque escavado. As tilápias são criadas em um espaço de 200 metros quadrados. A tilápia é muito boa você mexer com ela, é tanto que ela reproduz 4 vezes por ano. A propriedade tem cerca de 1 hectare e comporta 20 viveiros. Os peixes adultos e os filhotes ficam em tanques diferentes. Esses tanques funcionam como uma espécie de berçário. Para cá são trazidos os alevinos, que são os filhotes dos peixes, para garantir o crescimento adequado e padronizar o tamanho deles. Depois, os alevinos são vendidos por um preço mais baixo para os produtores da região. A ideia é ajudar agricultores familiares a darem o pontapé inicial na criação de peixes. O local também oferece cursos de capacitação. É muito importante o produtor aprender a maneira correta de produzir o peixe. A cuidar da água, fornecer a quantidade certa de ração, comprar o alevino de maneira correta, padronizar o alevino. Então, durante esses cursos a gente ensina tudo isso. O Centro de Tecnologia em Piscicultura da Granja do Ipê, no Distrito Federal, é modelo de produção de alevinos. E vai receber 4 milhões e meio de reais para se tornar referência nacional da área. A gente vai ampliar a parte de reprodução de peixes, aumentando a produção nossa, que atualmente está na faixa de 700 mil alevinos por ano. A gente vai aumentar para 2 milhões e meio de alevinos. Além disso, vai aumentar a quantidade de cursos, a parte de capacitação. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura estimula o uso de tanques para a criação de peixes. E vai investir 135 milhões de reais em assistência técnica e capacitação. No centro de capacitação, ele vai poder aprender a fazer um empreendimento e está melhorando cada vez mais a técnica produtiva com a qual ele está associado.